Hoje eu vou tocar uma rocha aí pra vocês na guitarra De uma música aí que tá fazendo o maior sucesso Que é imaturo demais aí na versão do Unha Pintada Beleza galera? Espero aí que vocês curtam essa música Tem vídeo aula ensinando aí como é que toca essa música Beleza galera? Então eu vou tocar aqui pra vocês Espero que vocês gostem Já deixa um like aí pra ajudar Se você for novo, se inscreva no canal pra aprender cada vez mais, tá bom? Então vamos lá galera E quer saber por que de bloco Não sei pra chamar sua vez E quer saber por que de bloco Ficou lembrando as boas da memória Se você for importante E mais na minha vida Não quero te odiar Nem com suas mãos com vidações Ainda não te superi E fico ouvindo de eu que podia Sou de nós E quer saber por que eu sou de você E por que eu quero não te perdi E por que eu quero não te perdi E por que eu quero não te perdi Se eu for importante E para eu conseguir você E por que eu quero não te perdi E por que eu quero não te perdi Sucesso que eu tinha mais utilizado, eu tinha que dar E quer saber por que eu te perdoquei Mas vou pra chamar sua atenção E o meu coração vai até me sentir E o meu coração vai até me sentir Ficou vendo as suas mãos valenosas E foi importante e mais além de mim E o meu coração não amando A que abriu suas mãos por reações Parando de sorvê E lembro do que eu tinha que ir Se a unha por de paz não sei de você E por que eu paio não te ver? E por que eu paio não te ver? Eu sou a unha por de paz Eu vou seguir você E por que eu paio não te ver? E por que eu paio não te ver? Eu vou demais pra seguir você Com a boa pra eu não te ver Com a boa pra eu não te ver Até no Instagram eu vou querer te seguir você E eu vou querer Bom galera, espero que vocês tenham gostado Desculpa você rir aí galera Meu estilo é esse né Gosta de improvisar, gosta de fazer coisas diferentes Espero que você tenha gostado Quer aprender assim galera? Dá uma olhada nos meus cursos que estão aqui na descrição Me siga no Instagram que eu sempre estou postando vídeo por lá E também no meu TikTok Então tamo junto, assista seus vídeos aparecendo aqui na tela O link de descrição, também o link do meu curso E um vídeo aí sugerido de YouTube para vocês Tamo junto e até a próxima